Mas essas minas são sinistras Essa mina é chapa quente Se você não tá ligado é o monte das eloquentes Essa mina é um luxo, olha o que ela faz Eu vou chamar a Nayara pra mandar o quadradinho pra trás Vai que resida demais Essa mina me instiga, vem cheio de tesão Essa mina é a Vanessa